Música Os soldados já marcharam Vão tentar contigo Fazer nossa história Disseram pra ele Morre por nós Jovem Amar teu país Matar teus pais E as mães ficam a rezar Tentando se convencer Que deraram heróis Que carregam as armas E morrem de medo Crianças Não durmam de noite Podem não acordar Talvez Só os cicatriz Voltem a sangrar No teu rosto Você Nunca vai saber O que virou Um assassino oficial Que tem direito De julgar contínuos Quero ver você Contar pros seus filhos Quantos filhos você Impediu de nascer Simplesmente Simplesmente Por seu amor A patria O seu lado animal Que nunca parou Pra pensar Que o mundo é grande demais Pra você sozinho Vai tentar matar Vai tentar matar Este herói incompreensível Vai se perguntar Por que que não morri Vai, vai compreender Que se morreu Não foi nada justo Não foi por mim Nem por você Foi por ninguém Não foi por mim Nem por você Foi por ninguém Não foi por mim Nem por você Não foi por ninguém Não foi por ninguém Oh 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 A gente mora nessa casa Se sente muito protegido E tentando proteger O que um dia vão tirar de nós A gente estuda nessa escola Nos ensinam todo o que ninguém consegue entender Quem contou a história que não mentiu pra mim Não é tão difícil Se fosse assim você não viveria Não é bem assim Você é muito jovem pra entender Oh 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 A CIDADE NO BRASIL O perigo está em nossas mãos Construímos as bombas e não temos em quem jogar E uma menina me perguntou Pra que tanto ódio quando a guerra acabar? Vamos tentar recomeçar Com o que restou de nós Então vamos à luta Vamos confirmar Que não prestamos pra viver Vamos confirmar Que não prestamos pra morrer No espaço explode outro planeta Construímos estações para tentar nos observar E uma menina me perguntou Pra que tantos gastos Com essa guerra nuclear Vamos morrer de tanta fome Não teremos como atirar Então vamos à luta Vamos confirmar Vamos confirmar Que não prestamos pra viver Vamos confirmar Que não prestamos pra morrer Deus já está cansado De nos ajudar Fazemos de tudo Pra piorar Pensei em você O que você faria Se pudesse controlar você Pensei em você O que você podia Se pudesse parar pra pensar Pensei em você Pensei em você O que você podia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bebi e conversei sobre música, noites de lua, então me embriaguei Somos todos produtos de um regime, formamos a nação Basta se torcer por algum time, já se é um cidadão Eu achava tudo um luxo, eu sentia tudo um lixo Nunca terá fim, vai se morrer assim Outro dia sem querer te encontrei, linda madura Eu olhando você sorriu pra mim, que vida mais dura Nesse dia foi bom te encontrar, falar de que passou Da escola quando falei em namorar, o que que terminou Somos todos retratos de um passado, que não volta mais Mas de um dia você se pergunta, será tarde demais? Eu achava tão sincero, eu sentia tudo tão moderno Nunca ter um fim, você morreu pra mim Tchau? 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 Eu achava tão moderno Eu sentia tão sincero Nunca ter um fim Você morreu pra mim Nunca mais quero ver O teu rosto Me chamando Como se eu fosse pra sempre Te adorar Nem vale querer recordar Falar das chances Que não demos o amor Nunca mais quero ver Você chorando Como se a vida fosse embora Sem impedir Que as coisas não vão melhorar Não adianta você sorrir Se a vontade de chorar O que você sente Nunca mais você vai ter Nunca mais você vai ter Eu não quero mais Ficar aqui pra ver você sofrer Não vou mais discutir Você não quer me entender Nunca mais você vai ter Nunca mais você vai ter Nunca mais você vai ter Tudo por amor Amor próprio Amor próprio Você só quer saber De você De você Vamos ver quem vai ser feliz Viva um ano novo Vamos nos encontrar E peça se valeu Enquanto eu só sei que nunca vai Amor próprio Amor próprio Amor próprio Você só quer saber De você De você Ilusão Vamos ver quem vai ser feliz E um ano novo Vamos nos encontrar E peça se valeu Amor próprio Amor próprio Loja Não me pergunte se eu estou com medo De levar a minha vida junto a você Se eu estou me escondendo do amor Não me faça o que eu não quero lhe fazer A minha culpa foi tudo o que eu não fiz E eu estou aprendendo com você Se sou feliz ou não Vou ser pra mim ou não Se somos um ou não Nada mudou ou não Já não me lembro de esquecer seu rosto Nesses sonhos violados pelo seu olhar Nesses filmes que passaram só pra mim Nesses homens com suas almas seus reinados Que fazem a guerra que não tem mais fim E eu estou querendo só viver Vou ser feliz ou não Vou ser pra mim ou não Se atirei ou não Só cabe a mim ou não Todos me dizem que não devo ser assim Só eles sabem o que é bom pra mim E meus direitos não passam de um dever Um dever Sei que você esperava só por mim E todas as minhas palavras seriam só amor Mas é que hoje eu queria ser você Mas é que hoje eu queria ser você Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Somos crianças aprendendo a conviver Com medo Em nossos corações Uma vergonha de se olhar de frente E ver que às vezes os sonhos são reais Como um castelo de areia Que fizemos e foi pro mar E veio a tempestade e te levou Pra longe de mim Agora no escuro do meu quarto Eu te escuto E a tua voz Insiste em dizer Coisas que eu não entendo Que essa cidade é pouco pra nós Que as casas ficam sempre tão iguais Veja tudo Como está E veio a ventania e te levou Pra longe de mim Pra longe de mim Procuro nas pessoas O que eu tento tirar de mim Motivos pra recomeçar E quem sabe esquecer você Mas não é nada disso A quem eu tento enganar Estou sofrendo sim E não vou acreditar E agora eu não sou mais o teu menino E teu retrato na parede amarelou E veio o nosso amor e gritou Volta pra mim 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 Amém. 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 Nós vivemos de promessas De homens que nem sabem rezar Eles só sabem proibir E dividir nosso dinheiro em família E o povo, que povo Ah, eles vão se acostumar Acreditam que são filhos de Deus Que nunca vai lhes faltar O santo pão Passamos então a nossa corrupção Baseados em lei estatal da Constituição Mostraremos pra eles na televisão Que todo mundo passa fome Mas não tem sua ação E eles vão acreditar Quando dormir com medo Te apertarem um botão E o mundo acabar E quando acordarem Faremos outro carnaval Cantando o samba de novo Deus nos deixou Tão sozinhos E agora o que vamos fazer E agora o que vamos fazer Eles vão acreditar Eles vão acreditar Eles vão acreditar Tudo aquilo que eu já sei de quando Tão sozinhos 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 O que eu não quero saber O que eu não quero saber Se as nossas crianças Brincam lá fora Correndo na chuva O que ainda é de graça Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Se as nossas crianças Eu não quero saber Correndo na chuva Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Hoje eu fiquei Pra ver o som raiar Se todas essas nuvens Fossem de papel Se todos esses pássaros Não fossem de metal Viriam porque Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Você me disse Seu rosto lembra Muito rapaz E eu esqueço Que estou entre os carros Correndo feito louco Pra não se chocarem E não destruir O que ninguém fez E eu sempre quis assim Sempre sonhei com isto E agora Não sei mais O que eu vou Fazer Queria saber O que lhe faz sentir assim Se eu gosto de você Por que não lhe dizer Ser honesto comigo É mais difícil Que dizer as verdades Que quase nunca São sinceras Pra que Tanto sentimento Nos olhos Se a voz Não é tão veloz Quanto pensamento Meus motivos Meus motivos Ficam sempre Pra amanhã Quando terei Coragem Pra buscar Coragem De te dizer Que não há razão Nessas minhas palavras Que eu estou Louco Louco de vontade De te ver De te falar Dos meus sonhos Mostrando pra você Minhas verdades Escondidas E quem sabe Te provar Que eu Não tenho medo Meus motivos Ficam Certo E tudo Amor Certo Quando terei Coragem Pra buscar Coragem De te dizer Oh, 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 oh Piverindo Do Mais uma vez, sozinha Esperando acontecer A luz me ofusca e mesmo assim Não me vê Mas desta vez Não passa Logo tudo vai acabar Já vem chegando todo mundo Pra te levar Vão fazer de você Um exemplo de tudo Que eles Não conseguem ser Não conseguem ver Em si mesmo E contam as histórias De seus filhos E a verdade Nunca vai aparecer Guarda contigo Tudo de bom Não deixa que eles Te persigam Todo brilho Que tinha teu olhar De tão cinza ficou negro E tudo que ainda trazes Dentro do peito Eles nunca vão Compreender Eles nunca vão Compreender Mais uma vez Sozinha Eu só te peço que não morras Perto deles Mais uma vez Tão linda Eu só te peço é que não morras Nunca mais Eu só te peço é que não morras